Senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma realização cultural do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Cultura, da FUNESC, Fundação Espaço Cultural, e também da Rádio Tabajara. Mais uma noite especial, uma noite emblemática, assim como foram as noites com Orquestra Sinfônica e Flávio José, Orquestra Sinfônica e Zélia Duncan, Orquestra Sinfônica e Cátia de França e Natália Belar, Orquestra Sinfônica e Zé Ramalho. Governo do Estado que estimula a cultura, seja no ensino médio e fundamental, com o Festival das Artes desenvolvido pela Rede Estadual de Ensino, seja com o recente Festival de Música da Paraíba, que arrebatou centenas de pessoas aqui nesse mesmo espaço. Portanto, hoje uma noite especial pelo artista, que ouviremos daqui a pouco, uma noite emblemática pelo momento que o Brasil vive, mas, sobretudo, uma noite de resgate e manifestação do bom que é a cultura paraibana, que é a cultura brasileira. Com vocês, Geraldo Vandré. Aplausos 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 Amém. 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 Da Paraíba do Norte, da terra de um sonho meu, da força desta viola, viola que quero eu. A mim me disseram que o mundo pensava que tu, meu soldado, me havias matado, que sobre os teus ombros um mundo de escombros havia caído, porque tu, soldado, te havias traído e havias morrido, morrido matado. Depois me disseram que tu, meu soldado, de tantos querido e tão bem preparado, havias partido, partido fugindo para longe, tão longe, que não te era dado jamais ter voltado, porque tu, soldado, me havias matado e que, havendo matado o teu próprio soldado, te havias matado. E ainda pensaram que eu tivesse acreditado quando a mim me disseram que tu, meu soldado, me havias matado. Mas, além que de passagem, aos pés de uma cordilheira, deixei-me de uma cordilheira, me deixei meu riso guardado como se guarda a parreira, e alguém que eu vi sem roupagem, de qualquer jeito e maneira, guardou meu sonhar contigo sem modos de brincadeira. Seu canto, alegre sorriso, pranto meu, mais que precisos, abertos aos indecisos, manhã de acordar veleira. Seu nome não vinha escrito, nem era uma passageira. era o sustento do sopro sobre o pão numa lareira. E a rosa que cultivava nas pedras da correnteza, a mim quando se me dava nos campos de uma certeza, nunca se fez de rogada. Rolava mais que uma esteira segura do seu feitio no alto da bagaceira. Um dia, morte matreira prometida na carreira de quem não tinha no verbo o amor da terra estrangeira. Tentou passar-se por cima dos olhos de uma trincheira, pensando que de onde vinha se sustentava madeira para quem não tinha querido nem segunda e nem primeira. Mal convencida do amor da rosa numa roseira, a morte tal prometida chegou-se de mala esgueira. passou por cima da relva, debaixo de uma moreira e anunciou-se o mais forte sobre todos numa feira. Eu, que me puse pronto entre tantos de la feria, me encontrei que muerto estava no início desta carreira. Me deixei com um sentido desesperado nas cejas, se me perdiu a sonrisa e se me perdiu a tristeza. Se puso água em minhas penas, se puso pedra em meu peito, se puso guardias de espalda onde não havia tetas. Se puso meu coração em um cerro de sinson, de sillas, puras cadenas. Nellas não se sentavam, ni gallos de la pradeira, ni ratones de los rios, ni la mugre enredadeira. Meus olhos não viram nada de nada que então perderam. Minhas palavras caladas não disseram nada de mim. Minha morte foi marcada, minha vida foi parada, morri naquela fronteira. Até que foram buscar-me do que um dia eu havia escrito nos olhos de uma bandeira. Somos todos iguais. A Casa do Caçador Na plataforma continental do Atlântico Sul-Americano, nas aproximações dos sete graus e meio da linha do Equador, existe uma casa. A Casa do Caçador A Casa do Caçador Ali deixo-me estar desde que sou. Eu quero... Eu quero... Eu tenho... A grata satisfação de ter conosco aqui, hoje, um amigo extremo, que veio de Salvador, especialmente, para este encontro conosco, hoje em dia. Trata-se de mil comandantes de marinha, o capitão de mar e guerra, Cláudio José da Mata. Aproveitando a sua presença, eu vou dizer para vocês o texto de uma canção que se chama Carta Aberta. A Marinha do Brasil. 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 A minha pátria. Se é pra dizer-te adeus, Pra não te ver jamais, Eu, que dos filhos teus, Fui te querer de mais, No verso que hoje chora, Pra me fazer capaz, Da dor que me devora, Quero dizer-te mais, Que além de adeus agora, Eu te prometo em paz, Levar comigo afora, O amor de mar. Amado meu, Sempre será, Quem me guardou, No seu cantar, Quem me levou, Além dos céus, Além dos céus, E além do mais, Amado meu, Que além de mim se dá, Não se perdeu, Não se perdeu, E nem se perderá, Amado meu, Amado meu, Sempre será, Quem me guardou, No seu cantar, No seu cantar, Da dor, Além dos céus, Que além do mais, Que além de a Deus agora Que eu te prometo em paz Levar comigo afora E nem se perderá Beatriz Maunique Essa criatura que aqui está Me ensinou muitas coisas Se não fosse o seu pensamento As suas mãos E o seu sentimento Não existiria A obra que vocês vão ouvir agora Trata-se de Seis peças para piano Que foram escritas, compostas Em 1985 e 87 Podemos? Vamos? Vamos? Amém. 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 Ele é acompanhado por Beatriz Maldi, Alquiano e Israela, o violão. Quero informar que esse espetáculo está sendo transmitido ao vivo pela página da Rádio Sabajara, fazendo o Facebook e também gravado pela Rádio Sabajara, que depois será apresentado em sua grande programação. Assim também, como a TV Assembleia, que está significada para ele, está gravando e registrando esse programa, e irá também reapresentar esse programa. Estamos, portanto, ao segundo ato, dessa noite muito especial, sou o José Geraldo André, agora com a participação da Orquestra Sinfônica da Paraíba, Oral Sinfônico da Paraíba, com a regência do maestro Luiz Carlos Duryer. Conta a pausa de vocês, a nossa querida Orquestra Sinfônica da Paraíba. 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 Obrigado. 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 Para encerrar esta noite, antes de apresentar caminhão, quero fazer meus agradecimentos agradecimentos ao Maestro Luiz Carlos Durier, à Orquestra e Coro Sinfônico do Estado da Paraíba e a todos, a todos os presentes que aqui recebemos. que representam o povo da minha terra, em especial ao Sr. Excelentíssimo Secretário de Cultura, Lausiqueira e a sua equipe, que me cercaram de atenções e amizade. Obrigado. 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 A presença do comandante Valdir Martins, que representa a empresa Mare Nostrum na Paraíba e sua digníssima esposa. Finalmente, agradeço a honra e o apreço com que me presenteia, vindo de Salvador, especialmente a empresa Mare Nostrum na Paraíba e sua dignidade. Mare Nostrum na Paraíba Mare Nostrum na Paraíba e sua dignidade. 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 Aprender que se dá uma nova missão Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a honra, não espera acontecer Vem com a luz de fora, esperando dessa vez Quem sabe faz a honra, não espera acontecer A honra, 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 honra A honra, honra, honra A quem devo ou devemos o meu estar aqui Nosso governador, Ricardo Coutinho Aplausos Um só, hein? A minha pátria Vamos esperar, não tem prancha O som vai chegar aí Se é pra dizer-te adeus Pra não te ver jamais Eu, que dos filhos teus Fui te querer demais No verso que hoje chora Pra me fazer capaz Da dor Que me devora Quero dizer-te mais Que além de adeus agora Eu te prometo em paz Levar comigo afora Levar comigo afora O amor de mais Amado meu Sempre será Quem me guardou Quem me guardou No seu cantar Quem me levou Além dos céus Além dos céus E além do mais Amado meu Se é pra dizer-te adeus Sempre será Sempre será Pra não te ver jamais Eu, que dos filhos Quem me guardou Eu, que dos filhos teus No seu cantar Quem me guardou Quem me guardou Que dos filhos Pra me guardou Pra nem dos céus Da dor Que me guardou Além dos céus E além dos céus Amado meu Que além de mim se dá Não se perdeu E nem se perdeu Aplausos 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 Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Cantos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Vendo a noite embora Que esperar não é saber Quem sabe mais a hora Não espera acontecer Vendo a noite embora Que esperar não é saber Quem sabe mais a hora Não espera acontecer Pelos campos afundem Grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam e acreditam E acreditam nas flores Quem sabe mais a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Uma antiga lição Uma antiga lição Quem sabe mais a hora Não espera acontecer Não espera acontecer Não espera acontecer Seu mais a noite Não espera acontecer Seu mais a hora Seu mais a hora Que esperar Seu mais a hora Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Senhoras, viva Geraldo Vandré Realização, Governo do Estado da Paraíba Através da Secretaria de Cultura do Estado Rádio Tabajara Também Funesc, já agradecendo a TV Assembleia Legislativa Por essa noite muito especial, como eu disse Especial pelo artista que é Geraldo Vandré Pelo que ele representa para Paraíba Emblemática pelo momento que o Brasil vive Mas, sobretudo, um momento de resistência Daqueles que acreditam que as flores vencerão mais uma vez Os canhões Muito obrigado, tenham todos uma boa noite Até a próxima Tchau, tchau tchau E aí Obrigado.